Olá pessoal, bom dia! Bom dia contra baixo, né? Hoje a nossa dica é de groove. É super importante você respeitar o estilo musical. E uma coisa que é bacana é você prestar muita atenção no baterista. A batera e o baixo formam uma cozinha, que é super importante em qualquer estilo musical. Qual é a dica? Menos é mais. Você tocar para a música, em qualquer estilo. Se você tiver essa consciência e prestar atenção no que está acontecendo além do baixo e da batera, você vai ter um resultado excelente em gravação, ao vivo, onde você tocar. Veja bem, menos é mais. Um abração, bom dia contra baixo de volta! E aí 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 Obrigado.